Trabalhamos tanto para que chegasse esse momento, já era um sonho para a gestão. Há muito tempo a gente tem tentado e agora deu certo a implantação de mais uma unidade de saúde no bairro Boa Esperança. É importante a gente mencionar justamente como que ficará dividido o secretário. A gente sabe que esse setor era atendido ali por as outras unidades aqui da nossa cidade. Como que fica essa subdivisão agora? Então, agora a nossa equipe já está trabalhando para isso e teremos novidades. Eles terão que fazer remanejamento de área territorial e uma nova distribuição. Logo, a população precisa entender nesse momento, mas serão todos avisados. Bom, mais um dia de felicidade para a saúde. Mais uma vez, um caminho que mostra que a saúde de alto gasto está no trilho certo. Isso, o compromisso que nós temos com a saúde. Eu, de antemão aqui, já agradeço por todo funcionário. Se não fossem eles, nós não conseguiríamos. É com muito trabalho, muita dedicação. E dessa forma a gente vai conseguir atender essa população que tanto precisa aqui no Boa Esperança. Lembrando que a unidade que atendia era mais longe. Então, aqui nós vamos conseguir abranger de forma mais rápida. Bom, e hoje essa unidade de saúde toma o nome do doutor Valentim. É um doutor que a população aqui do nosso município tem um carinho muito grande, né? Tinha um carinho muito grande por ele. Sim, o doutor Valentim é um médico desde quando eu cheguei no município, né? Então, ele tem uma história. A família dele tem uma história. E nada mais justo do que ele ser homenageado e ser lembrado entrando para a história de Alto Garças, né? Mais uma vez.